Dragon's Dogma 2 tem as quatro vocações básicas, né? O combatente, o arqueiro, o mago e o ladrão. Logo de cara, você vai ser introduzido a uma questzinha fácil pra liberar o guerreiro, né? Que é a arma de duas mãos e o feiticeiro, que é o mago mais agressivo, né? Porém, tem aí as classes secretas, avançadas, né? Que é o lanceiro místico, o arqueiro mágico, o ilusionista e o chefe de guerra, tá? Só que são vocações um tanto quanto mais difíceis de desbloquear. O jogo não deixa claro como que é. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a desbloquear todas as vocações, mano. Porque uma das graças do jogo é você zerar ele com New Game Plus atrás de New Game Plus. E assim você liberar todas as classes, né? E pegar todas no rank máximo e assim você conseguir construir a build completa do seu personagem. Então vem comigo que eu vou ensinar todas uma por uma. Não tem segredo e é bem legal de fazer. A primeira dessas classes que eu achei foi o ilusionista, tá? Eu vou falar na ordem que eu achei. Eu não sei se é a melhor ordem pra você pegar. Quando você estiver descendo de posto do retiro para chegar pela primeira vez em Bakbatal, no meio do caminho você vai ter essa rotinha aqui, ó. Essa estradinha, ela vai te puxar por esse canto e vai te deixar no templo da referência. É só vir aqui e falar com a senhorinha que tá dentro do templo. Eu não sei exatamente qual que é a lógica da parada porque eu só joguei, fiz, aconteceu e agora eu tô mostrando pra vocês. Mas eu paguei ela duas vezes e cancelei ali, saí do diálogo. Se não me engano, foi mais ou menos isso. E aí já liberou o ilusionista, tá? Fica uma dica extra aqui. Atrás do templo tem uma escada. Eu fiquei mó tempo tentando chegar numa cabinezinha lá em cima. E aí na frente da parte superior do templo você encontra a ilusão da véia também, tá? A classe já tá liberada aqui e aí você só encontra ela e libera mais coisa, tá bom? Esse aqui é bem facinho, vai tá no seu caminho. Agora a gente vai pros difíceis de verdade. E o primeiro desses difíceis de verdade, foi o primeiro que eu fiz, é o Arqueiro Mágico, tá mano? E é uma classe muito forte, tá? Eu achei ela super quebrada, muito divertida de jogar também, com boas aptidões. Bom, vamos começar falando sobre o local aonde eu tô, porque de novo, eu tava jogando e eu não sabia que eu tinha que mostrar isso pra vocês, né? Depois que você sair de Bakbatal, você vai dar toda essa volta por fora e vai chegar nesta caverna aqui, a Lapa de Drabnir, tá? Ela é uma caverna bem complicadinha de se passar e aí na outra ponta dela você vai estar aqui. Você vai seguindo essa rota e esse tiozinho que vocês estão vendo, que vocês vão ver daqui a pouco, é um tiozinho que ele vai tá mais ou menos aqui perto desse acampamento, tá? Ele vai tá machucado na estrada e ele vai pedir três ervas pra conter a dor dele. Depois disso, ele vai te falar que você entregar as três ervas, ele vai te falar pra se encontrar com ele na casa dele, que é essa casa do andarilho do vento, é só seguir essa rota da esquerda aqui que você chega na casa dele. Chegando lá, a esposa dele vai ficar brava que ele tá levando estranhos e tal, ele vai se machucar de novo e ele vai falar pra você que pra ele curar esse problema nas costas dele, ele quer tentar as águas termais, tá? E essas águas termais, e ele quer ir até lá pra curar, beleza? Então, vamos lá que agora eu vou mostrar a posição dessas águas termais. Se aqui é o lugar mais ou menos que você encontrou ele, tá? Você vai seguindo por essa rota, fazendo tudo por aqui, até você chegar neste lugar aqui, no acampamento da ilha vulcânica, tá? É aqui que ficam as águas termais. Só um detalhe, mano, esse caminho é muito difícil, tá? Tanto o caminho daqui tem um boss fight, o caminho daqui você é atacado e ele tá machucado, então você vai ter que andar devagar. Então aqui seu time está muito bem construído, tá bom? E com esse time muito bem construído, você pode às vezes até carregar ele, mano. Eu perdi todos os meus peões aqui, trouxe ele carregado, tá? Quando você chegar até aqui, caminhando por esse caminho aqui de cima, você vai entrar lá por baixo, você vai subir tudo isso aqui, você vai subir por aqui. E esse aqui é o caminho da... você vai ver, tá? Você vai passar por aqui e aqui é o caminho das águas termais, tá bom? Quando ele chegar nas águas termais, vai aparecer a esposa dele que brigou com você, vai te agradecer pelo serviço que você fez e ela vai te ensinar a função de arqueiro mágico, tá? E logo depois que você fizer isso, que você descolar a função do arqueiro mágico, você vem aqui e conversa com este mano que está aqui, ó. Este cara que está aqui, dá o início da conversa com ele, inicia a quest, mas ele vai pedir um item e eu vou ensinar pra vocês o item agora, porque é ele que vai te ensinar a próxima classe. Esse mano, ele quer licor de salamandra, então a primeira coisa que você precisa é conseguir o licor de salamandra lá em Bakbatal, pra você liberar a função mestre de guerra, tá? Que é aquela que você pode aprender habilidades das outras classes, eu ainda não testei, não sei como funciona, mas sei que é uma da que a galera está muito curioso, tá? Onde você vai conseguir? Lá em Bakbatal, aqui nesse cantinho tem a taverna do Higgs, tá vendo? Só que a taverna do Higgs, ela é bloqueada, você não pode entrar na taverna do Higgs. E como que você faz pra entrar na taverna do Higgs, pra comprar o licor de salamandra? Do lado de fora, tem umas espécies de uns sacos de areia ali, você pega um desses sacos de areia e coloca ele dentro do cercadinho que vai estar ao lado dele, tá bom? Aí vai vir um personagem ali, vai falar com você, não sei o que, e você vai entrar na taverna do Higgs. Lá dentro, você vai comprar, eu comprei os três licores de salamandra, tá? Cada um deles custou 5 mil, porque você pode escolher a quantidade de licores que você vai dar pro malucão ali que vai te ensinar a vocação, tá? Então, eu já comprei logo três, fui lá, entreguei os três licores, aí ele vai terminar o diálogo, vai levantar e vai falar com você de novo. E aí quando ele falar com você da segunda vez, ele vai te dar também a nova vocação, tá bom? E agora, bora pra última vocação, que é o lanceiro, que essa também, eu acho que ela é pra ser uma das primeiras, mas como eu fiquei fazendo muito extra, esse é muito simples, tá? A essa altura do campeonato, você com certeza já passou pelo vilarejo de Harvey, ele fica ali pertinho de Vermont, e ele é um vilarejo que foi destruído pelo dragão, porém, quanto mais você vai avançando na história do jogo, conforme você vai liberando missões e tal, essa cidade vai reconstruindo. Aí vai ter essa cabana lá no canto, que vai ter esse cara que bora lá dentro. Eu não sei exatamente que momento que ele vai estar nessa cabana, tá? Mas você tem que ir avançando na campanha, vai acontecer uns negócios que eu não quero falar pra não estragar a sua experiência, que vai ser bem legal, mas aí é só você ir lá conversar com esse cara nessa cabana, e ele vai te liberar a classe do lanceiro místico, e assim você vai ter todas as classes, desde as básicas até as mais avançadas. E assim a gente termina esse vídeo de Dragon's Dogma 2 com todas as vocações, né? Esse eu acho que era o vídeo mais importante pra eu fazer desse jogo, porque o resto agora é aventura, é explorar, mas se você estiver curioso com alguma dúvida, algum conteúdo que você gostaria de ver aqui, deixa o seu like, deixa um comentário aí, se inscreve no canal pra mais conteúdo, fechou? Eu tô pirando no jogo, adoro essa pegada de RPG, de viagem, de jornada, de grind, assim, e eu tô saboreando o jogo, agora que já lançou, tá todo mundo jogando, mas eu acho que tem muita coisa legal pra gente conversar, jogar, é um jogo que eu tô adorando. Hoje de manhã eu falei sobre a questão das microtransações, né? Que eu acho que, pô, pegou muito mal ali pro jogo e tal, mas, mano, isso não, jamais, né? Algumas pessoas falam, ah, nossa, agora o jogo ficou uma bosta. Não, não ficou, tá? Eu ainda adoro o jogo. Eu só realmente não entendi aquela decisão, são itens muito estranhos, e é diferente do que já foi em outros jogos da Capcom, mas eu tô muito feliz com o game, tá? O game tá me divertindo demais, eu sou um... Tô um grande fã aí do jogo, então vai ter mais conteúdo pra vocês aqui, conforme vocês forem comentando, eu vou desenhando umas ideias, fechou? Mas eu acho que esse era o mais importante. Eu ia fazer esse separadinho, mas eu achei que juntar tudo era melhor, né, do que ficar separando. Aí libera tudo e vai curtir seu game, fechou? Meus queridos, tamo junto, obrigado pelo carinho, nos vemos na próxima, um beijo, é nóis e tchau. Tchau, tchau.